e desses cartões eu tenho um dois três quatro cinco seis sete dos dez cartões eu tenho sete Então assim primeiro lugar temos o pão de açúcar visa Platinum anuidade do cartão é 650 e você tem aí a para cada um real gasto no pão de açúcar Platinum equivale a um ponto para o tudo azul e se você transferir Platinum para Smiles ele equivale a 0.88 a validade dos pontos 24 meses então assim a chuva tá tá caindo tempestade aqui então assim o pão de açúcar ele tem a validade 24 meses é um ponto por cada real gasto na azul um ponto é a cada real para o programa e depois se for para Latam para os pais maio 0,88 tá então mil reais de 0.88 vezes mil é a pontuação que você teria no tudo azul Infinity tá tudo azul o pão de açúcar Platinum tá bom então ele fica em primeiro lugar nessas condições aí os benefícios é da bandeira Visa do Itaú por ser um pão de açúcar é um cartão cobrante então quando você usa ele na rede do supermercado pão de açúcar dentro do supermercado você tem vantagem eles colocam algum selo se você comprar com o cartão do pão de açúcar ganha desconto e leva mais benefícios é junto ao pão de açúcar só que acontece quando você usa esse cartão do pão de açúcar é você tem mais benefícios porque quando você compra ele no pão de açúcar além dos descontos que você tem você junta pontos stickers né que é um outro programa então o GPA que é onde você transfere os pontos para Latam e Smiles você tem um outro programa que é o stickers dentro do pão de açúcar então acaba sendo vantajoso esse cartão da versão Platinum por esse motivo tá somente justamente nessas condições que eu estou falando para vocês depois nós temos aí é um segundo cartão que é o outro cartão Platinum na verdade tá que é o BRB Platinum também já tive ele né que é o BRB Platinum o BRB Platinum você tem aí por exemplo uma pontuação de 1.5 por cada dólar gasto a validade dos pontos é 24 meses e você tem a isenção de gastos mensais diferente do pão de açúcar que não isenta a noidade por gastos você tem aqui o BRB isentando por gastos 25 por cento 50 75 e 100 por cento na idade sendo a anuidade máxima de isenção é 5.340 você não pagaria no idade desse cartão por mês né ele pode te dar quatro acessos a sala VIP através do BRB co-work em Congonhas quatro no Rio de Janeiro Santos Dumont e quatro em Brasília no VIP Club BRB ilimitado acesso na internacional tá então é um cartão que também traz benefícios 1.5 por dólar gasto participa do programa curta aí você pode transferir os pontos para o parceiro Latam Azul Smiles 123 milhas em mais e dobrar os pontos então você pega uma promoção bonificada que teve agora com azul joga para lá você ganha até 120 por cento de bônus na transferência de pontos do curta aí para esses parceiros então acaba sendo interessante é um cartão Platinum cheio de benefícios né inclusive estacionamento grátis lá em Brasília tá então acaba sendo um Platinum top aí no mercado sendo o segundo melhor cartão Platinum aí no mercado em terceiro lugar nós temos um outro cartão Platinum top no mercado também eu tô puxando ele aqui para mim poder não me perder aos pontos né aí nós temos depois um segundo terceiro cartão Platinum que é o cartão do Banestes o cartão do Banestes é só para que você entenda é um cartão é voltado nesse nesse sentido aqui tá ó só para você ver esse cartão esse seria o cartão do Banestes é um cartão Visa Platinum muito legal e é um cartão que te dá por exemplo 2,2 pontos a cada é um dólar gasto então ele é um cartão que a cada um dólar equivale a 2,2 esse cartão só para você ter ideia a pontuação dele é superior a de muitos cartão de muitos cartões Black e Infinity só para você ter ideia tá e os pontos dele vai a dois anos de validade como do BRB como o do Pão de Açúcar a anuidade desse cartão é 300 reais tá e ele é exclusivo para quem é cliente do banco então não é um cartão fácil de conseguir porque é um cartão que ele busca somente para quem é cliente mas ele existe e é um cartão bom então terceiro lugar para ele aí o do BRB eu não falei anuidade né para vocês do BRB anuidade do do plástico do BRB só para gente constar aqui para vocês terem a pontuação do BRB Platinum deixa eu pegar aqui para vocês é 360 reais reais tá então 650 do Pão de Açúcar 360 e 300 reais aqui beleza maravilha show de bola toque 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 quarto lugar quarto lugar é um cartão co-brand quarto lugar nós temos aí o cartão é deixa eu pegar ele para vocês verem também que é muito interessante esse cartão top de mercado tudo azul Platinum tudo azul Platinum ele pontua diretamente a categoria Safira do programa tudo azul lá no Safira você tem benefícios voando com azul então prioridade de embarque bagagem de embarque é acelerador de pontos entre outros benefícios cartão te dá a pontuação é 2,2 pontos por dólar gasto em qualquer lugar que você comprar e 2,6 pontos pontos comprando passagens azul 10 por cento desconto e também comprando pontos com 10 por cento de desconto tá é a validade dos pontos é três anos é você pode é para fazer voos internacionais voos nacionais com cartão e comprando pela interline juntando pontos também é lá na sala VIP de Congonhas a BRB co-work esse cartão ele permite você acessar com tudo azul Platinum baseado se você se transformar em diamante então virando diamante tendo esse cartão na categoria também você pode usar a sala VIP do BRB co-work lá em Congonhas tá anuidade dele isenta a partir de quatro mil reais cem por cento você isenta a anuidade desse cartão e você tem até duas bagagens em voos azul 10 por cento desconto comprando passagens e também comprando pontos da azul dando a ele aí é a quarta posição tá em quinto lugar nós temos aí o cartão Smiles Platinum também um cartão cobrante de uma companhia aérea o cartão Smiles Platinum é dois pontos a cada dólar gasto é e três para passagem da Gol então você comprando pela Gol três pontos comprando nacional aí no dia a dia dois pontos é os pontos logicamente que vai direto para problema da Smiles porque é um problema de fidelidade né a validade dos pontos é de três anos também anuidade dele é 576 reais tá é você tem como usar aí é uma bagagem grátis voando com Gol e com esse cartão prioridade check-in na Gol para embarque e você tem aí caso você faça parte do Clube Smiles a pontuação é 2.25 para esse cartão você pode usar a sala VIP de graça lá em Guarulhos Terminal 3 não paga nada voando com a Gol usando esse cartão então senta de graça sozinho sem acompanhante se levar acompanhante paga cinquenta por cento tá então é um cartão que traz benefícios também para viagens tá bom então ficaria em quinto lugar bom então bom então bom então bom então